Então é isso aí, olha que beleza de exemplar, uma Triton, a marca dos três diamantes. Aqui já teve o pessoal teimando comigo, que aqui não é três diamantes, eu falei, vai ler a origem da logomarca, entendeu? É três diamantes, guerreiro, ó, um aqui, um aqui e um aqui, três diamantes, certo? Vamos fazer uma revisão nela, guerreiros, e essa aqui tem tempo, então ela será lavada agora, ela vai pro lavador, tá na câmera panorama pra caber aqui, senão não vai caber na tela, então ela vai pro lavador agora, eu tô mostrando pra vocês como é que ela vai sair daqui, olha aí, ó, ela está indo pro lavador, e chegando do lavador, a gente, e tava difícil achar um lavador aqui em Sinop, que vocês acreditam nisso? Tava difícil achar um lavador, então é isso aí, ó, vamos lavar embaixo, falei, ó, derruba essa sujeira embaixo aí, aí vocês vão ver certinho, se é mais legal o vídeo com a caminheta limpa ou suja, eles vão falar nessa aqui, eu vou falar pra vocês, vai ficar aquele, aquele serviço raiz, né, oficina raizona mesmo, brutal, ó, tô virando o pescoço pra cima, aí, eu virei o pescoço aqui pra gente olhar embaixo, olha aí, certo? Vamos lavar, fazer daquele talento aí, show de bola, guerreiro? Olha lá, já tem uma parede de Mitsubishi Motors. Então é isso, vamos fazer o seguinte, vamos mandar as caminhetas pro lavador, e daqui a pouco a gente confere como é que ela voltou de lá, show de bola, e a partir, depois da vinheta, serviço completo, ó. Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Agra Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso, e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim! Se você é novo no canal, saiba, quando eu coloco meu boné incrivelmente vermelho, com a incrível marca dos três diamantes, nós vamos falar de veículos dela mesmo, Mitsubishi Motors, e como não podia deixar de ser, a Triton. Essa é a mítica Triton, 3.2, 4M41, caminhonete pra mais de motor, então é sobrando, motor aqui é sobrando, esse motor é de respeito, aguenta desaforo, esse é o cara. Qualquer coisa fora desse motor aqui da Mitsubishi, você tem que olhar com mais carinho, com mais cuidado, carinho não, com mais cuidado. Então, Guedes, vamos lá, não confere na caminhonete? Claro, o que vocês querem ver é caminhonete. Certamente que sim. Muito bem, guerreiros, olha ela aí, começando o serviço, certo? Foi lavada. Como vocês viram de manhã, ela está bem mais suja, certo? Aí fez o quê? Uma lavagem, uma rampa, e falou pro lavador, lava aí, e... lava aí, e... pra gente fazer o serviço, não foi feita uma lavagem de... não foi feita uma lavagem total, a lavagem total será feita após o serviço. Aí a gente vai fazer a lavagem de entrega, certo? Mas ela está tão suja que ainda continua suja. A gente falou pro cara derrubar a terra embaixo, mas continua suja aqui, rapaz. Que coisa, hein? Muito bem, guerreiros. Estou dando uma olhada aqui, ó. No serviço dela, começou já. Certo? Ela vai fazer cubo, bieleta. Nota 10, né? Vamos dar uma olhada embaixo dela aí. Vamos ver se o cara lavou bem. Ligação recebida, gravação interrompida. É isso aí. O pessoal gosta quando eu erro essa frase, né? Então, guerreiros, ó. Vocês viram embaixo como é que estava? Deu uma lavada boa. Deu uma limpada boa. Bem melhor agora, assim, né? Então, Netão, viu como é que melhora, Netão? Então você tem que lavar todos os caminete, Netão. Vamos pensar com carinho. Quando tiver tempo, a gente lava, né? Quando tem tempo, a gente lava, beleza? Olha só isso aqui. Olha em cima do estepe. Olha em cima desse estepe. O ninho de rato. Agora imagina quando o cliente for mexer nesse pneu aqui. Trocar um pneu. Imagina. O pau tá cantando aí, ó. O pau tá cantando. Você está escutando barulho da oficina funcionando, né? O pau tá cantando. O vídeo montando iceberg ali e o pau cantando. Então, guerreiros. Fazendo essa avaliação aqui. Olhando essa primeira... Oceamento já está aprovado. Vai começar o serviço. Chique show, né? Aí como eu estava falando do estepe. Vamos trocar esse estepe. Trocar não. Vamos arrancar ele fora lá. Vai botar de volta. Aí já lubrifica essa máquina do estepe já. Vai tirar essa terra de cima aí. Chique show, guerreiros. Então é isso, guerreiros. Vamos acompanhar em detalhe esse serviço aí. Triton. Camionete. Nota 10. Câmbio manual. Olha que legal. Câmbio manual. Como eu falo pra vocês. Se tem uma camionete da Mitsubishi que eu falo que é boa. É essa aqui. Motor 3.2. Tranquilos. Nota 10. Nota 10. Beleza? Show de bola. Show de bola. Olha aí, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar essa posição Oscar Goest 2 e tirar uma foto pra capa dela. Capa do vídeo. Então vamos. Já estamos garrados na orelha desta Triton, guerreiros. Já falei o ano e a comentagem dela já? Se eu não falava, vou falar de novo. 182 mil quilômetros. Quilometragem 2014. Olha lá. Show de bola, né? Esse lado aqui, ó. Já desmontou aqui, ó. Trocou o cubo. É, trocou o cubo. Trocou a coifa. Coifa nova aqui na moça de ética. Revisão. Pivô. Burra de bandeja. Revisão. Brutal aí, que revisão. Essa vai ser uma brutal, né? Acho que essa aqui vai ser uma revisão avulsa. Beleza? Show de bola, né não? Essas... Essas Triton. Eu vou falar pra você também. Outra máquina, hein? Outra máquina sonora. E aqui, olha só. Ice bag. Só pra dar aquele gostinho da ice bag. Olha só como é que tá ficando aí, ó. Radiador. Master cooler. Olha que beleza. Hã? Show de bola, hein? Show de bola. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Como vocês acompanharam aí, o protocolo águia no freio traseiro, Guerreiras. Limpeza total. Ali está a sapata, será trocada no chão. E aí, o sistema de freio. Show de bola. Aqui também, ó. Protocolo águia, né, Guerreiras? Fala a verdade. Uma forma superior de manutenção automotiva. Na dianteira aqui, tá? Cubo foi trocado, né, Messias? Ó, Guerreiras, ó. Tá vendo o cubo aqui, ó? Cubo foi trocado. Olha só. Nota 10, né? Falando em cubo trocado, aquele aqui, ó. Vai colocar o do outro lado agora, olha aí. PFI americano. Cubo sensacionalmente, nota 10. Olha o cubo no chão aí, ó. Vocês vão trocar o cubo dela, ó. Cubo com rolamento, com tudo, tá? Aqui troca tudo. Como a gente tem pra vocês, essas peças, quando a peça é boa, até a caixa é boa. Olha aí. Sensacional, né? Completinho. Completinho, Guerreiras, ó. O parafuso com tudo. Show de bola. Show de bola. Então isso aí, revisão brutal. Não, um servição top dessa Triton aí. Olha aí, Guerreiros. Remoção do estepe. Deve até ligar o flash, olha lá. Olha o estepe dessa Triton, como é que tá. Aí, Guerreiros, sabe quanto que o cliente vai lembrar do protocolo Águia, que destravou o estepe? Só na hora que ele for trocar um pneu, esse estepe não sair daí. Vamos ver como é que vai estar o estepe? Impressionante. Quer ver? Ah, essa aqui é a nossa ferramenta. De soltar. A gente fez, ó. Ferramenta by Águia. Ferramentas originais Águia. De soltar o estepe. Olha aí. Olha isso aqui. Agora você imagina indo pra um casamento, uma calça branca, o pneu fura e você se depara com isso aqui, ó. Pra trocar o pneu. E aí? Então, tem que ir nas revisões, Guerreiro. Tirar o estepe fora, lubrificar a máquina. Olha ali, lubrificar a máquina, ó. Lubrificar a máquina. Lavar o estepe. Calibrar e colocar de volta, tá vendo? E deixa eu mostrar pra vocês aqui na frente do motor. Tá funcionando? Olha. Protocolo Águia aqui no meio. Trocamos a junta da tampa de válvulas. Sim. E eu já falei em vídeo, né? Coloca... Original. Eila aqui. ME192209. Made in Japan. Junta da tampa de válvula do motor. Original. Milão essa juntinha aqui, Guerreiro. Milão. Mas já colocamos outras aí, só pra se incomodar. Show de bola, né? Olha a lenta desse motor. Vamos na lenta. Só lenta. Só lenta. Só lenta. Show de bola, né? Assustador. Assustador. Esse ruído aí. Beleza, Guerreiros? Então vamos... Agora sim. Nós vamos fazer uma lavagem técnica nesse motor aqui na oficina. Pra entregar pro cliente. Eu queria mostrar pra vocês aqui agora. Onde o protocolo Águia passou. Na junta da tampa de válvula. Aí regulou as válvulas. Pronto. Ok. E agora aqui, ó. Vamos fazer uma lavagem técnica no motor. Beleza? Daqui a pouco a gente confere o antes e o depois dessa lavagem técnica aí. Assim como o botijão de gás só acaba na hora do almoço, um pneu de estepe você só descobre que ele tá parecendo um torrão de barro quando você precisar trocar o pneu. Gostou dessa filosofia aí? Pois então. Tá aqui, Guerreiros. O estepe agora vai voltar para o lugar. Olha só. Lembra aquele torrão de terra que tava aí? Então. Agora. Tiramos, lavamos e tal. Coloca no lugar de volta. Prende o estepe. E coloca no lugar. Show de bola, Guerreiros? É isso aí. Agora vamos fazer aquela lavagem técnica no motor ali. Depois a gente confere como é que fica. Lavagem técnica do motor, Guerreiros. Olha aí. Agora sim, né? Fim um tampo de válvulas trocada. Eu queria mostrar antes para vocês verem que realmente foi feito aqui o serviço. E a gente lava o motor aqui em seguida aqui, ó. Pra tirar todo o vestígio. Aí, vocês se lembram. Tava fazendo lá. Olha aí. O frestnag e o tapeceiro na iceberg. Olho no lanço aqui nesse fragante aí. Olha que beleza. Tava lá naquele levador da Relux preta, certo? Mas lá não dá pra fazer a lavagem do motor. Tem que fazer nesse box aqui. Que esse box aqui já tá direcionado pra água entrar no lavador, tá vendo? E o nosso lavador tem fossa séptica. Então, a gente tá aqui, ó. Com a lavagem técnica do motor. O que que é lavagem técnica? É que a gente sabe exatamente onde pode molhar, protege as partes sensíveis e tudo, beleza? Então, tamo na reta final da revisão. Daqui a pouco a gente escuta essa melodia. Essa melodia aqui, essa é sensacional, né? Vamos lá, então. Então, é isso, guerreiros. Olha aí. A Triton na fase baba de águia. Olha só. Que beleza, guerreiros. Dando aquele talento. Vocês perceberam, né? Ela foi lavada, foi inserada. Só que dessa vez eu não gravei o inseramento que eu não estava presente. E o milionário tá ali terminando a parte do... Da baba de águia, ó. Passando spray no... Passando grafite, spray nos vidros. Certinho, tudo limpinho. Olha aí. Show de bola, né, guerreiros? Show de bola. Finalizando essa revisão brutal aí com baba de águia. Sensacional, hein? Olha lá, o milionário. Mister 4x4. E essa 2022 aqui, hein? Sem placa. É isso aí, guerreiros. Então é isso, guerreiros. Vamos finalizar o serviço da Triton. Vamos colocar agora, por último aqui, o pneu do estepe, né? Já mostrei pra vocês que lavamos. Tiramos aquela terra que estava em cima. Certo? Vamos colocar ali agora o estepe. Olha lá, guerreiros. Beleza? Caminete pronta. Vamos escutar essa melodia? Ô, ô, ô. Preciso de arrumar alguém aqui pra me dar uma força aqui, pra gente dar partida nela. Finalizando ali, ó. Olha lá, o milionário lubrificando a máquina de estepe. Lavamos os pneus, lubrificando, vamos colocar de volta, beleza? Beleza? Caminete pronta? Eu falei a quilometragem dela? Falei, né? Deixa eu ver a quilometragem dela aqui. 182 mil. Abre o capu pra mim ali. Vou pedir pra alguém dar partida pra mim aqui. Ô, guerreiros, e como a grande cenoura, que é cenoura, como a grande cereja desse bolo, vamos colocar, vamos escutar essa melodia. A melodia mais linda do... das caminhonetes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Este aqui Esse é um animal selvagem Esse é um animal selvagem Esse é impressionante Pode fechar pra mim Então guerridos Sensacional né Depois dessa jornada, step no lugar Tudo lavado, lembra do step como é que estava Feio, cheio de terra em cima Pois então, agora Certinho, limpinho Show de bola, não é isso Dessa maneira, encerramos esse vídeo do BDA Seu canal de caminhonete classe A e o dono está ali Com pressa e vai embora Águia Automecânica, já deu like, dá o like, dá o like Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo, se Deus quiser E aqui Le abraço Música 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 Música